Olá, Rui Ventura aqui, e agora a gente começa mais um vídeo dentro do nosso curso de inglês. E esse vídeo é mega importante, é um vídeo que eu recomendo que você assista, assista de novo, assista se possível toda semana, pelo menos uma ou duas vezes até que você se sinta confortável dentro do tópico que a gente vai trabalhar nesse vídeo, que é o alfabeto. Bom, o alfabeto em inglês tem três letrinhas que nós conhecemos, mas não fazem parte oficialmente do nosso alfabeto. E além disso, a pronúncia dele é toda diferente. Então, esse vídeo eu poderia fazer em cinco minutos com você, mas eu vou prolongar ele para que você tenha dentro desse vídeo várias oportunidades de repetir cada uma das letras detalhadamente, prestando atenção máxima na fonética de cada uma delas, certo? Então, vamos começar. Ah, antes de mais nada, alfabeto, você vai achar também o nome spelling. Que seria o soletrando, que é a parte obrigatória desse tópico. Vamos lá? Então, aqui nós temos as letras, que obviamente todos vocês conhecem, sem a menor sombra de dúvida. Agora nós conhecemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, E, R, S, T, U, V, X, Z. Pulei algumas aí. Pulei o W, pulei o Y. Mas, em inglês, muda e não é um pouco, muda bastante. Você vai encontrar algumas letras que são muito parecidas. Isso causa uma confusão na cabeça do brasileiro. Que elas estão aqui. A gente vai trabalhar cada sete de letrinhas desse aqui separadamente, para que você possa, com muita calma, muita atenção, aprender tudo direitinho. Vamos lá, então? Então, eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou escrever a pronúncia de cada letra ao lado dela. Uma atenção mais redobrada ainda no fato de que, quando a gente pratica a soletração, quando a gente faz isso, é muito comum o aluno iniciante do inglês, ele escrever aquilo que ele ouviu. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, por exemplo, eu vou soletrar o meu nome para você. E o meu nome é Rui, como você sabe. É um nome curto e eu soleto para você. R, U, I. Então, o aluno, quando ele é novo, ele automaticamente vai escrever isso aqui. O que ele fez? Ele escreveu o que ele ouviu. Ele escreveu a pronúncia. Diferente do português, quando eu falo A, significa A. No inglês, a pronúncia é diferente. Então, muita atenção a isso. Essas palavrinhas, essas pronúncias que eu vou escrever aqui, eu vou colocar todas elas entre duas barras. E sempre que eu colocar essas duas barras, no curso todo, eu estou me referindo a pronúncia. Ou seja, não é a maneira certa de escrever, não é a grafia correta, mas sim, simplesmente, uma representação fonética. Uma representação do som que se faz na palavra ou na letra em questão. Vamos começar? Vamos lá. Primeira. Ei. Um E fechado. Ei. T D E F G Age I J K L M M O B Q R S T U V É para escrever o W vai ficar complicado W X Y Z Então nós vimos aqui muitas pronúncias bem diferentes do que a gente está acostumado Você alguma vez deve ter visto aquela musiquinha do alfabeto, é uma musiquinha infantil, mas ela funciona aí muito bem, muito bem para que você decore as letras em inglês, certo? Obviamente que eu vou cantar a musiquinha para vocês, para que você possa depois ouvir e repetir, todo vídeo eu comento a mesma aula, a mesma coisa pessoal, aproveitem o vídeo, interaja com o vídeo, repita, eu vou ser a sua base para que você possa praticar, certo? Mais para frente eu vou dar ideias de links, de sites muito bons, que também vão ajudar nesse momento, mas inicialmente preste atenção em mim, repita comigo, interaja comigo nesse vídeo, tá? Me veja aí na sua casa, no seu trabalho, onde for, te ajudando com o inglês, certo? Vamos lá então? Vamos repetir todas as letras primeiro e depois a gente faz a música, pode ser? Vamos lá A A A B C D E F G H I J K L M N O O P P Q Q R S S T T U V V W X Y Z Tranquilo? Muita dificuldade? Talvez, eu acredito que quase todo mundo tem dificuldade aqui, ó, no... W W Você vai ver a pronúncia W também, não está errada, veja, são vários países falantes da língua inglesa e tem língua inglesa e sim, você tem diferenças entre eles, assim como nós temos nos países falantes do português. Bom, não vamos nem a país, vamos dentro do nosso país do Brasil, tem palavras que se falam no sul que no norte não se entende e vice-versa em várias regiões. Então, o inglês como uma língua mundial, óbvio que também tem algumas nuances diferentes de um país para o outro, de uma cidade para a outra. Mas o mais comum é W, certo? Então, vamos lá, musiquinha infame que todo mundo já cantou e se você não cantou, agora é o teu momento. Então, eu vou cantar essa musiquinha no ritmo bem tranquilo para que você possa repetir comigo na segunda vez que eu cantar. Não tenha vergonha, tá? Eu estou aqui olhando para você, mas faça de conta que não, acredite que é só um vídeo, certo? Nesse momento você não pode me imaginar aí porque você vai ficar com vergonha. Então, vamos lá, entenda que eu também estou com vergonha de gravar esse vídeo olhando para a câmera e cantando essa musiquinha. Então, compartilhe a minha vergonha, preste atenção e na segunda vez repita comigo. Vamos lá? E aí ela tem mais uma estrofezinha, que essa estrofezinha varia de música para música. Eu não vou cantar ela agora, não é necessário, não é o foco. Mas vamos lá, eu vou cantar mais uma vez e daí na terceira vez você vai cantar comigo, certo? Então vamos lá, vamos acompanhar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vou cantar uma para vocês então, uma das estrofezinhas famosas. These are the letters from A to Z, now I know my A, B, C. Essas são as letras de A, Z e agora eu sei o meu A, B, C. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. W, X, Y, N, Z. Muito bom, espero que você tenha acompanhado. Bom, certamente, assim como todo mundo, inclusive eu, você deu uma engasgada ali, ó. Que ele fala tudo muito junto, né? Elemenopi. Vamos fazer só essa parte? Vamos lá. Elemenopi. De novo? Elemenopi. Joia. E uma última vez a gente vai fazer a música e aí a gente vai passar para a prática da matéria. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Espero que você tenha feito a musiquinha e isso vai te ajudar muito. Bom, eu havia comentado com vocês que alguns sets de letras fazem confusão com o português. Então a gente vai trabalhar esses setzinhos agora, tá joia? Vamos começar por aqui pelo fundo. O M e o N. Qual a grande diferença entre o M e o N? É exatamente a mesma que no português. Quando você fala M. Nota que minha boca fecha, ó. M. Quando eu falo N, a minha boca não fecha. N. N. No inglês é a mesma coisa. Então você vai falar... M. Boca aberta. M. Boca fechada. Vamos lá? M. M. Exatamente. Vamos lá. K Q Aqui é o som forte. K Como é que eu vou lembrar? Porque as pessoas confundem. Será que o K é K? Porque é K, K é muito parecido. Não. Você vai lembrar do quê? O K. Todo mundo já fez isso. O K. Certo? O K. Então é isso aí. Você já mata duas letras. Você mata o O e mata o K. Certo? Então vamos repetir? K Q Again? K Q Perfeito. Então vamos à próxima setezinho de letras. Aqui nós também temos algo bem confuso. Porque a gente tem o D seco. É muito complicado a pessoa falar D. Não é D. É D. Certo? Agora, o D é aqui. D. Como a gente tem aqui. Vamos lá. D. E aí a gente tem o Age. 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 E o J. Vamos lá? J. J. Aqui você tem uma palavrinha que é comum por brasileiro que mata duas letrinhas. Que é essa aqui. D. J. D. DJ. E você já deixa de confundir duas. E agora vamos para a mais crítica. Por isso que eu deixei para o final. Porque as vogais são extremamente confusas. Essa primeira vogal em português é A. Em inglês. Essa aqui é A. Essa segunda vogal ali é o E. E o pronúncia da primeira é E. Que baterna. Só um pouquinho, gente. Jóia. Então, a primeira ali é E. 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 E essa aqui em português é E. E em inglês o som E é dessa aqui. E a última é Y. Certo? Então vamos repassar todas elas. Ai, ai, ai. Não tem o CTRL Z aqui. Fiz besteira, apaguei tudo. Então vamos lá. Vamos colocar tudo de novo rapidinho para a gente poder trabalhar. Então nós temos EI. I. I. Y. Nós temos D. E. G. G. J. K. Q. Aqui nós temos M e temos N. Então, repassando. A, E, I, Y. D, G, H, J. K, Q. M, N. Eu havia feito algumas anotações aqui, então vamos repassar as anotações. A palavra D, J, já mata duas porque é D, J, aí você não confunde mais essa com essa. E nós temos também a expressão OK. A palavra OK, a pronúncia é OU-K. Certo? Então, matamos o O e matamos o K. M e N, aquela última ênfasezinha. N, N. Certo? Bom, agora nos resta praticar. Mas antes eu quero que você repita mais uma vez comigo essas letras aqui. Vamos lá. A, E, I, Y, D, G, H, J, K, Q, M, N. Tranquilo? Super fácil. Agora a gente vai usar isso tudo aí. Bom, a frasezinha pra você pedir pra alguém soletrar, tá ligada a esse verbo aqui que é o soletrar, né? Vou colocar uma outra cor aqui. Isso, vai ficar mais bonito. Então, o spell em inglês é soletrar. Agora, a gente tem mais uma palavra nova aqui que é o how, que é como. Então, como você soletra o seu last name? Seu último nome. Isso a gente já viu lá pra trás na nossa primeira aula. Então, eu quero que vocês repitam comigo a pergunta. Vamos lá? How do you spell your last name? Mais uma vez. How do you spell your last name? Repeat again. How do you spell your last name? Ok. Maravilha. Aí, a resposta como é que é? É sempre it's e você vai soletrar. Então, no meu caso, como é que fica? Reveja lá as letras. Dê um pause se você quiser. Anote o meu nome. Veja as letras e tente praticar. Espero que você tenha dado o pause e praticado. Então, como é que fica? How do you spell your last name, Rui? Aí, eu vou te dizer. It's V-E-N-T-U-R-A. Muito complicado. Vamos ter pra repetir comigo? V-E-N-T-U-R-A. Fácil, né? Então, eu quero que você faça o seguinte agora. Você vai pegar o teu sobrenome, o teu last name. Pega só o teu último nome. Escreve ele. Dá um pausa nesse vídeo. E tenta soletrar o teu nome. Pode dar o pause agora. Espero que você tenha tentado. Mas, se você não tentou, sem problema. A gente vai ver alguns aqui que vão ser bem complexos. Vamos lá? Quando a gente pergunta how do you spell, a gente tem várias maneiras de perguntar. Então, a gente tem aqui. How do you spell it? How do you spell... Ventura? How do you spell your last name? Can you spell... Please? Esse can é outra palavra que a gente aprende. Esse can, nesse caso aqui, ele tá com... Pode? No caso, pode você soletrar ventura, por favor? Então, por que nós temos todas essas diferenças, pessoal? Funciona assim. A minha pergunta é essa. What's your last name? E daí a resposta vem. It's... Ventura. Agora, por que eu tenho quatro maneiras de perguntar? Vamos entender isso aqui direitinho. Como que funciona? Se eu pergunto... Se alguém me pergunta... What's your last name? Então, a palavra... A expressão last name já tá ali. Então, eu posso perguntar... How do you spell your last name? Mas fica repetitivo. Repete muito a frase. Então, em vez de eu repetir o your last name... Eu posso só repetir a palavra que eu ouvi. No caso, ventura. Ou eu posso usar o... Isto. No caso, como se soletra isso? How do you spell it? Como você soletra isso? Ou seja, isso que você acabou de comentar. Certo? Então... Eu quero que você repita mais uma vez comigo todas essas perguntas. Let's go. Let's repeat together. How do you spell it? How do you spell Ventura? How do you spell your last name? Can you spell Ventura, please? E esse please é o quê? Provavelmente você sabe, mas pra você que não sabe é por favor. Respeitosamente, você pode soletrar Ventura, por favor? Certo? Sem dificuldades? Vamos lá. Olha o que eu tinha acabado de comentar. What's your last name? My last name is Williams. How do you spell it? Ou it? Eu poderia ter usado how do you spell your last name? Ou eu poderia ter perguntado how do you spell Williams? Mas aqui eu perguntei how do you spell it. Então vamos dar uma praticada no Williams? Vamos lá? Ah, olha só, gente, digito, repasso, mas às vezes são muitas aulas e a gente acaba deixando passar. Então não é Ventura, é Williams, joia. Então vamos lá. Vamos soletrar? W-I-L-L-I-A-M-S Será que você notou como eu pronunciei? Como é que foi o som do meu W? Você prestou atenção? Se você prestou atenção, você lembra que eu pronunciei ele como W. Ou seja, tá errado? Não, como eu comentei lá atrás. Só não é tão comum. Certo? Então vamos soletrar de novo que tem mais uma coisa pra gente aprender aqui. W ou W-I-L-L-I-A-M-S Difícil? Tranquilo, né? Então vocês notem que aqui a gente tem dois L's, certo? Esses dois L's eu vou falar de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou dizer assim, ó. Double L Porque ele não é um L duplo. Em inglês a gente usa exatamente isso. L duplo. Então vai ficar assim. W-I-L-I-A-M-S Tranquilo? Repete comigo. W-I-L-L-I-A-M-S Fácil, né? Agora temos um nome legal aqui, ó. What's her... Lembra que a gente falou da terceira pessoa? Agora a gente vai falar sobre ela, então. What's her last name? Her last name is Zoegger. How do you spell Zoegger? It's Z-E-L-L-L-E-G-E-R Difícil? Olha, o double já tá ali pra te ajudar. Então eu quero que você repita comigo o spelling desse name aqui. Vamos lá? Z-E-L-L-W-E-G-E-R E aqui a pergunta foi feita com her last name. E aqui eu falei o nome. Vamos à próxima? What's his last name? His last name is Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Você deve saber quem é. Se não sabe, vai pesquisar. Franklin Delano Roosevelt. How do you spell his last name? It's R... Olha o fato aqui de novo. Double O S-E-V-E-L-T. Vamos juntos? It's R... Double O... S... E... V... E... L... T. Fácil, né? Vamos encerrar com um fantástico. Todo mundo conhece um cara chamado Arnold Schwarzenegger. Então a gente vai soletrar o nome desse cara hoje. Vamos lá? How do you spell Schwarzenegger? It's S-C-H-W-A-R-Z-E-N-E-W-G-E-R. Temos o Double novamente aqui. Vamos lá então? Mais uma vez eu quero que você repita comigo. Então vamos lá. S-C-H-W-A-R-Z-E-N-E-W-G-E-R. E aí? Complicado? É um senhor nome, hein? Pessoal, é isso que eu tenho pra falar com vocês sobre o spelling. Sobre as letras. Eu espero que você tenha conseguido repetir todas as que nós praticamos aqui. Eu deixo o Let's Practice aqui porque eu quero que você pegue palavras soltas na sua casa. Anote no caderno qualquer palavra, pode até ser em português. Contanto que você possa olhar pra palavra e praticar a soletração. Praticar o spelling. Escreve lá qualquer coisa. Tipo... Bicicleta. Escreve bicicleta e soletra em inglês. P-I-C... Aí vai por diante. Faça uma listinha de 10 palavras por dia e soletre essas 10 palavras todos os dias. Aliás, essas palavras não. 10 palavras diferentes todos os dias. Com isso, você com certeza vai conseguir internalizar todo o alfabeto e não vai ser um problema pra você soletrar nenhuma palavra. Muito obrigado pela tua atenção. Eu sou o Rui Ventura e foi um prazer estar com você nesse vídeo. Até a próxima. E aí... O que é isso?